Boa tarde. O LIVRE acabou de ter a reunião de direito de oposição em relação ao orçamento para 2024. Foi uma reunião que descreveu, em traços largos, a situação macroeconómica, as expectativas do governo para crescimento, para a situação orçamental, no qual avulta o facto do governo esperar um excedente, um superávit, ao contrário daquilo que era dito desde o início do ano pelo próprio governo, mas que o LIVRE foi sempre dizendo que tínhamos que ter em conta. Uma parte daquilo que tivemos a dialogar tem precisamente a ver com a reorientação do próprio debate no nosso país, de um país com déficits recorrentes para um país que tem de começar a saber discutir a utilização dos excedentes. O LIVRE defende que passa a haver um momento no ano orçamental de discussão na Assembleia da República daquilo a que chamamos um compromisso de equidade e investimento. Toda a gente conhece como nos anos da Troika, nos anos do Défice, sempre se discutiu o pacto de estabilidade e crescimento, basicamente é onde é que vamos cortar. O que o LIVRE quer é que se discuta o compromisso de equidade e investimento, que é para o sacrifício que todos andámos a fazer durante estes anos, que é o sacrifício dos portugueses, que resultou num excedente, não nos digam que o país não tem folga porque tem dívida pública e que tudo tem que ir para pagar dívida pública. O que o LIVRE defende é que um país que só paga dívida pública, a certa altura já nem dívida pública paga porque não há dinheiro para o investimento, porque não há dinheiro para a emergência social que estamos a viver e porque não há dinheiro para uma reforma fiscal progressiva que diminua o peso dos impostos sobre o trabalho e sobre a classe média e a classe média baixa. Portanto, esse é um elemento central, que haja um marco orçamental que todos nós conheçamos e em que haja uma fórmula clara acerca de como utilizar o excedente e esse é um desafio que lançámos ao Governo para que passe a existir esse documento e esse debate. Depois, falámos da emergência social que nós estamos a viver, em particular causada na habitação ou causada pela habitação. O diagnóstico que o LIVRE faz é que o Governo demorou muito tempo a reconhecer que do problema que tínhamos na habitação, falta de habitação pública, e essencialmente é esse o nome do problema, se deixou que se criasse uma crise na habitação, mas agora já estamos num estágio sucessivo a esse, que é uma emergência na habitação. Eu creio que em relação às rendas e apoio às prestações do crédito de habitação, aquilo que são medidas do Governo, deve o Governo anunciá-las. Eu posso dizer aqui quais são as medidas do LIVRE. Nós achamos, como eu estava a dizer, que o Governo ainda não tem total noção da emergência na habitação. A emergência na habitação está a chegar à classe média. Ou seja, gente que há um ano ia jantar fora e que este ano está a ver se consegue aguentar a prestação da casa. E enquanto não resolvermos isto, nós não retiramos o peso de enorme ansiedade que está sobre os ombros das pessoas, que já poderíamos ter retirado há um ano, na verdade, quando o LIVRE apresentou aqui aquela medida, de que vocês se lembram, de permitir que as pessoas passassem da taxa variável para a taxa fixa, sem penalização nem obstáculos da banca. Foi quem criou este problema. O que o Governo está a fazer, vamos ver se resulta ou não, claro que esperamos que resulte do ponto de vista em que nós queremos que essa ansiedade diminua e que as pessoas consigam pagar prestações mais baixas, mas o que o Governo está a fazer é empurrar com a barriga e a não penalizar uma banca, que foi quem criou este problema da taxa variável em Portugal. Os portugueses não acordaram um dia e não decidiram, vou fazer um crédito com taxa variável. Foram empurrados por práticas da nossa banca, que fez com que em Portugal haja muito mais gente na taxa variável do que nos outros países e, portanto, muito mais gente a sofrer, muito mais com a subida de taxa de juros do que nos outros países. Além das questões das prestações, e que deve ser a banca principalmente a pagar esse peso que colocou em cima dos ombros das pessoas, temos as questões das rendas. E aí o livro defende que sejam definidos preços de referência para as rendas de casa, nos quais subidas muito acima do preço de referência sejam fiscalmente penalizadas e rendas acessíveis sejam fiscalmente incentivadas para podermos dirigir casas para rendas mais baratas e mais acessíveis. Mas depois ainda há um outro universo de problemas na habitação e com o qual o governo simplesmente não lida, que é da informalidade, porque muitas pessoas não encontram sequer casa. Ou só encontram casas que não têm papel passado ou em que estão em quartos e em que também aí aumentam de preço e podem ver-se em situações de estar sem teto de um dia para o outro. E isso hoje em dia está a acontecer, a diferença é que está a acontecer na classe média, está a acontecer em gente que trabalha e nós aí achamos que quem trabalha deve poder pagar a renda, porque a renda tem que caber dentro do salário ou o salário ser aumentado. E desse ponto de vista, só para dizer isto, o livro avançou com a proposta da criação de um fundo de emergência para acudir a essas situações de crise na habitação, de gente que perde casa e se vê sem teto, porque sabemos todos que, inclusive do ponto de vista dos apoios públicos, é mais eficaz, é mais rápido, é mais simples e até é mais barato assegurar que as pessoas tenham uma solução de casa imediata do que depois estar a resolver situações sem abrigo que se prolongam no tempo. Peço desculpa. É uma proposta que vai estar em cima da mesa e que vamos procurar discutir com o Ministério da Habitação. Isso é certo. Sim, tal como no ano passado em que pedimos reuniões setoriais, há muitas medidas que o livro quer desde já fazer o balanço daquelas nossas que já foram aprovadas, por exemplo, o passo ferroviário nacional, 49 euros para andar em todos os comboios regionais do país durante um mês. Nós queremos expandir essa medida, queríamos pelo menos chegar aos comboios interregionais até aos intercidades e vamos ter que ter reuniões com o Ministério das Infraestruturas sobre isso, mas queremos reuniões também com a saúde, com a cultura, com o trabalho e segurança social. Portanto, antecipamos muito trabalho para discutir muitas das ideias que o livro tem e que quer trazer ao debate. O excedente registrado este ano é fruto do sacrifício das pessoas. Todos nós, portugueses e portuguesas, sofremos muito para que pudesse haver esse excedente. Aquilo que o livro não aceita é que se diga que esse excedente vai todo para pagar dívida pública, porque isso foi, aliás, o que o próprio Ministro das Finanças disse num artigo de opinião aqui há uns meses e o próprio Governador do Banco de Portugal, que é uma espécie de Ministro das Finanças em mérito, disse o mesmo. Ora, o livro considera que um país que usa todo o seu excedente para pagar dívida pública, a certa altura nem dívida pública paga. Porquê? Porque não faz investimento público e, portanto, não lança às bases do crescimento futuro e porque não vai às situações de maior emergência social, de maior sofrimento, como a pobreza infantil, como as situações das pessoas que estão a perder casa hoje em dia, e que são situações que depois, além de serem injustas, humanamente muito duras, vão ser mais caras para o Estado social no futuro. E, se resolvidas a tempo, são melhores para toda a gente. Portanto, nós consideramos que uma parte desse excedente tem que ser prevista, por exemplo, para aumentar abonos de família, para que resolvamos problemas de pobreza infantil em Portugal, e sabemos bem que o abono de família pode ser uma medida muito eficaz para resolver pobreza infantil, a criação deste fundo de emergência para as pessoas que perdem casa, estão na rua, precisam de soluções agora, já, para não se prolongar a sua situação de sem-abrigo, ou outras medidas que ajudam as pessoas a pagar menos nos seus custos mensais, como, por exemplo, a expansão do passo ferroviário nacional, que o ano passado nos disseram que era impossível e que hoje em dia já há gente em Portugal a andar com o passo ferroviário nacional, que o LIVRE propôs e que o LIVRE fez aprovar. Não há ainda números concretos, aparentemente o governo quer revelar esses números na próxima terça-feira, mas acreditamos que o excedente possa andar entre 1.000 e 2.000 milhões de euros, e, portanto, isso é, lá está, é um montante que não pode ser só para pagar dívida pública. Compreendemos a importância que tem de Portugal diminuir o seu estoque de dívida, embora a dívida por proporção do PIB, como o PIB cresceu, já esteja a diminuir, mas lá está, um país que só paga dívida pública e que se esquece dos seus e da sua economia, está, enfim, a criar as condições para ter ainda mais dívida pública no futuro. Portanto, esse excedente, do nosso ponto de vista, tem que haver ali um tripé em que, além do pagamento de dívida pública, possa haver mais investimento público, até porque o PRR vai acabar daqui a uns anos e possa haver mais apoios sociais. O que nós falámos, e é uma realidade que todos conhecemos, é que há nuvens no horizonte. E, portanto, temos uma situação na Alemanha com já recessão ou a caminho disso, temos situações de dívida pública elevada em Itália que podem gerar novas crises de dívida na zona euro e, portanto, evidentemente, e aí o livro acompanha esse diagnóstico, significa que tínhamos que ter algumas cautelas. Mais uma razão, do nosso ponto de vista, aí é a diferença em relação ao governo, para nos acautelarmos do ponto de vista social. Esse é um alvo em movimento porque nós temos todos os dias divulgação dos prédios da dívida da Alemanha em relação à Itália e, portanto, todos os dias essa situação muda. Agora, a verdade é que a economia europeia está a abrandar, está, em alguns casos, a entrar em recessão e isso não é surpresa para ninguém porque é de propósito. O Banco Central Europeu está a provocar essa recessão como uma forma de combater a inflação, o que, do nosso ponto de vista, é errado. Não, eu creio que a expectativa que existe é a de que o desemprego continue a diminuir, embora ele esteja baixo, ainda bem. É uma das nossas redes de segurança, é que as pessoas, quando entram em situações de emergência social, neste momento histórico em Portugal, não têm tanta dificuldade em arranjar trabalho e isso é logo uma maneira de conseguirem encontrar o seu caminho e esse é um sinal positivo que a nossa economia dá. Dá, em grande medida, por causa do consumo interno e, portanto, não é tanto. Uma vez que vemos que a economia alemã e os nossos grandes importadores, por assim dizer, não estão na melhor das suas formas económicas neste momento, quem tem estado a salvar a nossa situação e a razão por que os números da economia, mesmo que possam ser levemente revistos, são ainda positivos, é porque há consumo interno e, portanto, desse ponto de vista, as medidas sociais ajudam a criar uma situação virtuosa neste momento em Portugal e, portanto, se quisermos manter este crescimento, que é, por sua vez, o que dá os superávites, temos que fazer investimento público, temos que fazer uma reforma fiscal progressiva e temos que dar apoios sociais para pessoas que podem entrar agora em quebra de rendimentos ou que podem endividar-se ou podem entrar em situações de emergência social que, de outra forma, não se verificam e não se verificando, o que vai acontecer é que as pessoas que trabalham e consomem ajudam o país a manter-se numa situação em termos de crescimento melhor do que os congêneres europeus. Muito obrigado, boa tarde.